A política de luta contra as alterações climáticas é a grande prioridade da nova Comissão Europeia, cujo Colégio de Comissários foi aprovado na sessão plenária do Parlamento Europeu esta quarta-feira. Uma prioridade que tem o apoio dos eurodeputados e de cidadãos ouvidos pela Euronews, os primeiros em Estrasburgo e os segundos aqui em Bruxelas. Apesar das políticas para criar emprego, gerir a migração e promover a igualdade de género, também receberem apoio dos entrevistados, a urgência climática parece ser cada vez mais consensual na opinião pública. A nova Comissão Europeia está prestes a entrar em funções, existem quatro prioridades, queremos saber o que as pessoas pensam que é mais importante para os primeiros 100 dias. Desemprego, migrações, mudanças climáticas e igualdade de género. Mudanças climáticas. Por que se trata neste momento da questão mais importante no mundo? Penso que as mudanças climáticas vão afetar toda a gente. Esta deve ser a prioridade. Venho das Maldivas e as Maldivas estão a ser afetadas. Estamos no topo da lista das vítimas das alterações climáticas. A melhor forma é empregar pessoas para tratarem dos outros problemas na Europa. Migrações é uma crise de direitos humanos, é uma vergonha para a Europa. Migrações, igualdade de género, mudanças climáticas, é tudo igual. Eu escolho a igualdade de género porque acho que as mulheres devem ser vistas como iguais. Sinto que enfrentamos mais desafios do que os homens, desde ser mãe, chefe de empresa e também esposa. A igualdade de género é uma das minhas paixões e penso para ela também, porque é uma mulher. Acha que o Ursula von der Leyen está à altura dos desafios? Não. Acha que vai ter sucesso? Espero que sim. Tenho fé. Sim. Eis os resultados depois de um longo dia em Bruxelas. Tudo sugere que as pessoas pensam que o clima é a questão mais importante para os primeiros 100 dias de Ursula von der Leyen em funções. As alterações climáticas são importantes e os outros problemas também. Mas se não mudarmos o que está a acontecer ao planeta, já não teremos planeta para ter de resolver os outros problemas. Para mudarmos os outros problemas.